Passamos agora para a geração da correção de flat, ou seja, dos arquivos de flats para cada condição específica de observação, ou seja, flats para filtros específicos e para larguras de fendas específicas. Isso vai ser feito com a tarefa e-par, flat-comp, e agora a gente vai ter que utilizar a lista de flat conforme cada uma das especificações dos arquivos. Então eu vejo aqui que eu tenho arquivos de flat de 50 sem rede, tenho arquivos de 1.5 segundos sem nenhum filtro, tenho arquivos de flat com fenda de 50, com o filtro apropriado. Então eu vou começar por esse arquivo, e vou gerar o flat combinado com esse aqui. Então com a flat combine, eles já são corrigidos de bias e overscan, então eu vou só corrigir o flat list para 50.txt, e sim eu vou dar o nome dele flat, 50, vou corrigir para o meio do mediano, vou fazer a correção do tipo Cosmic Ray Rejection. se não mor triggers. não e já é sozinho歡迎 dobro que você está no nosso vídeo no nosso canal, e eu vou mostrar o meu bom tom身 de tall de cima do lugar, e hoje eu não vou escrever no nosso coração, como você vai dar a sinais de que aqui o nosso corrigir para o meio do mercado, dos bloco, diretório não vou fazer o 아니고 e não vou te pratar correção agora a sua mesma correção para os arquivos de 1.5 free perfeito 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 então arquivo com filtro para ver ficamos está tudo bem pode abrir o arquivo no flat cd flat 50 altamente está tudo em ordem Vou colocar a make mask para a diferença do filtro, alta, altamente está tudo em ordem, perfeito. Se inscreva no canal.